Você quer droga? Tem 18 de caras comigo aqui, não vou fazer nada. Eu tenho um monte, velho. Eu tenho um monte disso aqui. Eu não tô nem entregando, Rick. Tô com preguiça. Pra quê? É corrida mesmo. E eu... A outra empresa de energético faliu. Só tem a gente. Aham. Então eu tô vendendo... Você gostei? Tá tranquilo, entendeu? Eu comprei a casa hoje, tô falido. Relaxa. Tá ouvindo? Ó! Caralho, filho. A gargalhada. Não. Tá, 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 tá. Caralho. Vocês estão vendo também? Tісio colocando uma máquina. Okay. Homem! Eles estão fazendo o meu! Tão, tô vendo! Agora vocês acreditam? Agora vocês acreditam? Matei o Glimaf no Rolas, BB, GG, chat, kkkk Ó Caralho, tá porcando pra caralho Tá gostando? Tô Tá tudo bem? Churo pra caralho Beleza mais Tô Tô O Gordin matando o corpo no Rolas Salve meu nome Meu? Sou eu que tô atirando pra avisar que eu chego o próprio Merud Tô Tô Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?